SVT, nas eleições 2024. Oferecimento, Sindalco e Blue White, presidente José Roberto Racunha. Bom, na reta final do segundo turno da eleição em Rio Preto, o primeiro impacto interior, entrevista os dois candidatos a prefeito com suas propostas de governo. A ordem foi definida em consenso com as assessorias de campanha. Teremos 15 minutos para uma entrevista e mais um minuto para as considerações finais. Hoje eu recebo o candidato do PL, Coronel Fábio Cândido. Deixa eu cumprimentá-lo. Tudo bem, Sérgio? Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vamos aí falar com a população de Rio Preto. Bom, a gente vai colocar agora o cronômetro de 15 minutos, o tempo que deve ser seguido, a partir de agora. O senhor coloca no plano de governo do senhor manter os avanços conquistados, mas propõe mudanças necessárias para retomar o protagonismo, modernização da economia local. Como deve ser isso? Olha, Sandro, nós estamos vivendo um momento em Rio Preto, nunca antes vivido, que é o momento de caminhar para trás no que se refere à economia do município. Nós caímos no ranking de competitividade do município 12 posições. Caímos da posição número 20 para a posição número 32. O que significa isso, explicando aqui, para a população de Rio Preto? É que Rio Preto piorou o seu ambiente de negócios. Então, o empresário aqui em Rio Preto tem encontrado muitas dificuldades para expandir os seus negócios e as dificuldades também para se trazer novos investimentos de empresários que são de fora de Rio Preto e que querem trazer recursos para Rio Preto. É essencial, para que o Rio Pretense entenda, que uma cidade, para crescer, ela tem que ter emprego qualificado e renda, para que as pessoas possam ter uma vida digna, cuidar das suas famílias dignamente. No nosso plano de governo, nós trazemos várias propostas para facilitar a vida do empresário aqui em São José do Rio Preto. E o principal problema apontado, Sandro, é a questão da burocracia da prefeitura. Então, os empreendedores aqui têm dificuldades para obter os alvarás de funcionamento, as licenças de funcionamento. Tem problema com a defesa sanitária. Tem vários problemas que impedem que o investimento seja feito aqui e logo, na sequência, aquele determinado estabelecimento já esteja em funcionamento. Há empresários que vieram para Rio Preto, fizeram grandes empreendimentos e não conseguem colocar aquela indústria, aquele estabelecimento em funcionamento de forma rápida, como a gente gostaria. Nós estamos, no nosso governo, criando via rápida. Nós vamos fazer com que a prefeitura de Rio Preto seja desburocratizada para que nós tenhamos mais emprego qualificado e renda. Nós temos um grande projeto para inserir o jovem no mercado de trabalho. Estivemos recentemente nas ETECs aqui de Rio Preto. E o que nós vimos? Jovens que se informam em várias áreas aqui em Rio Preto, que estão prontos para o mercado de trabalho. E, do outro lado, empresas que precisam, que têm vagas disponíveis. A prefeitura tem que ser esse elo entre esses jovens que já estão qualificados para o mercado de trabalho e as empresas que possam contratar esse jovem. Muitos jovens, inclusive, da periferia de São José do Rio Preto, que precisam trabalhar para levar renda para suas famílias. E a Secretaria do Trabalho em Rio Preto, nós temos esse projeto que é importante, vai fazer esse link entre o empresário e aqueles jovens que estão formados. E, além disso, fomentar ainda mais as parcerias com algumas outras empresas para que também ajudem na capacitação dos jovens para que eles ingressem no mercado de trabalho. Portanto, nós vamos criar um ambiente muito mais favorável ao empreendedorismo aqui em São José do Rio Preto. Vamos criar também a economia criativa, tecnicamente falando, que é trazer grandes eventos aqui para Rio Preto, eventos nas artes, na cultura, eventos de música, eventos de negócios. Nós temos um projeto importante, que é a criação de um grandioso centro de convenções aqui em Rio Preto para a gente trazer eventos importantes para a nossa cidade. Infelizmente, quando a gente vai fazer um grande evento aqui em Rio Preto, na área médica, por exemplo, que em Rio Preto é bastante pujante, a gente tem que levar esses eventos para fora de São José do Rio Preto. Portanto, também há uma grande potencialidade aqui em Rio Preto para que seja também a capital dos grandes eventos. Enfim, o nosso plano de governo na área do empreendedorismo, na área da economia, vai ser o grande diferencial da nossa cidade para que Rio Preto volte a crescer. Uma cidade só cresce com emprego qualificado e com renda. Bom, vamos falar de um tema também muito importante, que é a educação. Quais são suas propostas para essa área? Olha, a educação de Rio Preto nunca esteve tão ruim, Sandro. É uma área que eu me sinto muito à vontade para falar. Nas minhas especializações, eu tratei da educação, tanto que fiz o modelo do Colégio Cívico-Militar, que é o modelo vitorioso da educação. Nós temos o exemplo do Colégio Militar de Manaus, que foi recentemente considerado um dos dez melhores do mundo. Portanto, eu tenho conhecimento bastante arraigado nessa área e nós vamos ter que remodelar a área de educação em Rio Preto. Nós fomos muito mal no último IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em Rio Preto, Sandro. Vejam que o analista, ao verificar a educação aqui de Rio Preto, não tem condições de fazer uma interpretação de texto e também não consegue fazer as operações básicas de matemática, somar, subtrair, dividir e multiplicar. Não é possível que uma cidade tão pujante como Rio Preto não tenha uma educação de qualidade. E o atual prefeito, que quer dar continuidade com o nosso oponente político, coloca a culpa da má educação de Rio Preto no professor, Sandro. Isso é mentira. A culpa da educação não estar indo bem aqui em Rio Preto é por falta de gestão. Portanto, o que nós precisamos é, sim, valorizar o profissional da educação, valorizar o professor, como nós fizemos na área de segurança pública. Eu que fui o responsável pelo plano de governo do governador Tarcísio, junto com o secretário de RIT. No nosso plano de governo, nós colocamos para o governador que o principal era valorizar o capital humano. E é isso que nós vamos fazer em Rio Preto, em todas as searas do serviço público. Na educação, especificamente, nós vamos qualificar o professor, nós vamos valorizar o professor, nós vamos rever o plano de cargos, de funções e de carreira do professor, que é um plano de 1990, do então prefeito Toninho Figueiredo. Nós vamos dar possibilidade para que o professor acenda na carreira. Nós vamos trazer a tecnologia para a educação. Sandro, em todos os municípios que tiveram boas notas no IDEB, foi trazida para a educação a tecnologia na educação. As crianças de hoje são muito mais afetas a aprender por meio da tecnologia do que a nossa geração. Portanto, nós vamos capacitar o professor para que ele tenha condições de ensinar as nossas crianças por meio da tecnologia. Portanto, não é só dar computador ou tablet, é fazer com que esse equipamento seja bem utilizado pelo professor. E também tem a questão da zeladoria das escolas. As nossas escolas estão caindo. Eu entrei em alguns banheiros, por exemplo, das escolas, e é terrível a situação. Uma total falta de consideração do atual prefeito, que quer uma continuidade com as nossas crianças, os nossos professores e a comunidade escolar de maneira geral. Portanto, nós vamos reformar todas as escolas e também construir mais algumas unidades. E, por fim, Sandro, nós temos um projeto de alimentação escolar. Infelizmente, muitas famílias não têm condições financeiras de manter uma boa alimentação em casa. E, às vezes, as únicas refeições feitas pelas nossas crianças são aquelas realizadas na escola. Portanto, no nosso projeto, para a comunidade escolar de São José do Rio Preto, não vai ter bolachinha com leite. Vai ser uma refeição com nutricionista, organizada por profissionais, que vai trazer os nutrientes necessários para que a criança esteja bem alimentada por um dia. porque a gente sabe, Sandro, que uma criança com fome não consegue aprender. Eu vi um exemplo aqui em Rio Preto do que não deve acontecer. Em uma creche, Sandro, uma funcionária estava dividindo o leite de uma mamadeira para dois bebês. É uma coisa impressionante o descaso do atual governo com as nossas crianças. E, falando em creches, nós estamos com 2.500 crianças sem vagas nas creches de Rio Preto. Nós vamos resolver esse problema nos primeiros 100 dias do nosso governo. Já estamos organizando como fazer. Portanto, eu peço que confie no nosso projeto político porque será o melhor para Rio Preto na área da educação pública. Falando em problemas, vamos falar de saúde. Como o senhor pretende resolver a questão da saúde? Demora, filas, lotação de UPAs? Sandro, a saúde de Rio Preto está na UTI. Você, cidadão rio pretense, sabe disso. As UBSs fecham às 17 horas. Nós temos que estender o horário de atendimento nas unidades básicas de saúde. Nós vamos fazer com que as UBSs fiquem abertas até às 22 horas, inclusive nos finais de semana. Nós precisamos de mais especialistas nas unidades básicas de saúde, principalmente pediatras, que hoje se revezam para atender a necessidade da população e não conseguem atender. Então, nós vamos contratar mais especialistas, mais pediatras. Nós precisamos resolver a questão da demora para se fazer exames. Portanto, nos primeiros 100 dias de governo, nós vamos contratar exames, inclusive em parceria com a iniciativa privada, para acabar com a fila de exames das pessoas que necessitam. Nós precisamos também resolver o problema das consultas. A consulta com um cardiologista em São José do Rio Preto, Sandro, demora dois anos. Imagine uma pessoa com um problema cardiológico esperar dois anos para passar com um cardiologista. Nós vamos resolver esse problema e ter uma notícia importante para o cidadão rio pretense. Estivemos recentemente no hospital de base e conversando com o diretor-geral do hospital de base. Se o coronel Fábio for o prefeito de Rio Preto, trazendo essa integridade para a administração, o hospital de base vai abrir 100 leitos para que o rio pretense seja atendido no hospital de base. E também uma outra grande novidade para o rio pretense. As mulheres grávidas de Rio Preto não podem hoje ter os seus filhos. O futuro de Rio Preto não pode nascer no HCM, que é o Hospital da Criança e Maternidade, que é uma das melhores unidades de saúde para crianças do Brasil. Já conversamos também com a diretoria do HCM e as mulheres grávidas. Você que está grávida, certamente no nosso governo poderá ter o seu bebê no HCM de São José do Rio Preto. E conversamos com o governador de Estado e lançaremos no início do nosso governo o projeto para fazermos um hospital cardiológico infantil hoje no local ocupado pelo HCM. Então, o projeto para a saúde é bastante amplo. E aqui o tempo não me permite esmiuçá-lo mais ainda. Mas já dou uma sinalização aqui para a população de Rio Preto que a saúde pública de Rio Preto será prioridade no nosso governo. Na questão do transporte, o senhor propõe mudanças. Quais são? Primeira mudança, tarifa zero. Você, rio pretense, não pagará pelo transporte público aqui em São José do Rio Preto. Eu entendo que o transporte público é um direito do cidadão, assim como é a educação pública, assim como é a segurança pública, assim como é a saúde pública. Portanto, nós vamos fazer um transporte público gratuito. Sandro, com 20% do recurso que hoje vai para o ralo, que é desviado na prefeitura, se a gente desse recurso, que nós vamos com a nossa política de integridade, trazer de volta para o município, com 3% desse valor, eu consigo colocar ônibus gratuitos para a população, com ar-condicionado, com energia limpa, ônibus elétricos, mais linhas, com volume e uma frequência maior de linhas, ônibus interbairros, ônibus noturnos e que atendam a população. A gente teve aí alguns loteamentos e às vezes as pessoas demoram quatro horas para se deslocar de determinados loteamentos para o centro de Rio Preto. Nós vamos acabar com isso e resolver essa questão do transporte público. Questão da segurança, o que o senhor pretende fazer? Primeiro é valorizar mais o guarda municipal. Nós vamos rever o plano de cargos e carreiras da guarda municipal, vamos instituir a jornada extraordinária para o guarda municipal, para que ele possa, em querendo, trabalhar no seu horário de folga, complementar a sua renda e também ajudar na segurança pública. E vamos fazer concursos anuais para a guarda municipal para suprir a necessidade de guardas. Além disso, vamos ampliar o convênio da Prefeitura com a Polícia Militar no que se refere à atividade delegada, aumentando o número de policiais militares que ficarão à disposição da Prefeitura para trabalhar também na segurança pública. E vamos fazer um projeto de cidade inteligente na área de segurança pública com o vídeo monitoramento da cidade. Esse é um projeto meu, que eu estudei por sete anos e que, logo no início do governo, em parceria com o governo do Estado, será colocado aqui na nossa cidade. Então, vamos fazer muito pela segurança. Rio Preto, que já é a oitava cidade mais segura do Brasil, certamente ainda tem muito que caminhar. E só não caminhou mais no meu comando da Polícia Militar, porque a Prefeitura não fez essas parcerias, que agora nós vamos fazer no governo Fábio Cândido. Zona Azul, qual é a mudança que o senhor pretende fazer? Nós vamos manter a rotatividade da Zona Azul, mas vamos permitir com que as pessoas estacionem pelo menos por um período de forma gratuita. Nós estamos conversando com a comunidade ali do centro de Rio Preto e vamos definir qual vai ser esse período. Em princípio, as pessoas ali que eu conversei, as associações, entendem que esse período deve ser entre uma e duas horas. Mas, minimamente, uma hora, nós vamos dar gratuidade gratuidade na Zona Azul para que as pessoas possam parar seu carro, fazer um determinado serviço, comprar alguma coisa no comércio local, sem que haja multa. Por isso que nós vamos acabar com a indústria da multa em São José do Rio Preto. É o meu compromisso acabar com a indústria da multa, tanto da área azul quanto as multas feitas pelos radares, Sandro. Não é assim que se resolve o problema da mobilidade urbana, e sim com educação para o trânsito, com orientação para o trânsito, inclusive nas escolas. Então, esse é o nosso projeto. Muito bem. Nós temos, agora o tempo está findando, o tempo de 15 minutos. O senhor, a partir de agora, tem um minuto para as considerações finais. Eu agradeço, queria falar com o nosso eleitor que vocês estão vendo sendo veiculados pelo nosso opositor político, que eu evito até falar o nome dele, porque é um condenado da justiça, fazendo várias fake news, atingindo a mim, atingindo a minha família, atingindo o nosso candidato a vice-prefeito. São falácias, são inverdades, que têm atingido, sim, a nossa família, até com preocupação, mas que são mentiras. E você, Rio Pretense, sabe identificar essas mentiras. Portanto, eu coloco o meu nome à sua disposição para que vocês pesquisem sobre o coronel Fábio Cândido e pesquisem sobre o nosso opositor. Certamente, vocês vão ver que o coronel Fábio Cândido é uma pessoa honesta, íntegra, que passou 36 anos na Polícia Militar fazendo a gestão de uma máquina pública imensa e, graças a Deus, sem nenhum problema com a justiça. E do lado de lá, nós temos um condenado da justiça e que, a todo momento, cria falácias e inverdades contra a mim. Obrigado, coronel, candidato, a prefeita aqui de São José do Rio Preto. Eu agradeço pela oportunidade. Me permita pedir o seu voto, o voto do Rio Pretenso, no Coronel Fábio 22. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.